Tá de boa aí? Estamos todos à vista? Tudo funcionando? Bora? Bora, tá bom. E aí, jovens? Aqui quem fala é o Tio Sam. E aí, estamos aqui na nossa Party Night Game de Match, nesse evento de acesso antecipado. Tô aqui com dois brothers, o Brian Falcon e o Alexandre Karim. E a gente vai testar agora um primeiro deck aqui, que eles chegaram aqui nesse momento de live. A gente tá fazendo live infinita já, 253 horas. Live de 24 horas. E aqui temos o Abzan BFFs, que são os melhores amigos do grupo Abzan. E basicamente a ideia desse deck é... Essa coleção é muito baseada em Planeswalkers. Todos os boosters têm Planeswalkers. Tem muita coisa pra dar resposta em Planeswalkers. Eles estão fazendo um monte de rolê. É meio que a guerra infinita do Magic the Gathering. Então precisa dos Planeswalkers. São criaturas com uma lore mais relevante pra tentar ali enfrentar o time do Nicol Bolas em si. E aqui a gente vai colocar os Planeswalkers pra rodar um monte de Planeswalkers. Que aí foi eles pra jogar. E a gente tem a galerinha que explora e o Elfo lá no Hora aqui pra tentar acelerar um pouquinho. Foi pra isso pro final do jogo. A gente ativa a Cidadela ali, que pra quem tá acostumado com os Monohead aí é tipo Experimental Friends e pretos. Só que ele custa muito caro e pra gente poder pagar essa vida a gente vai com um andarilho aqui pra tentar ganhar uns... Mas tem mais coisas que ganha vida, né? O geramento de Caia ganha vida. Meio que sai de graça isso aí. O que mais? O que que tá fazendo? O Gideon pode dar vínculo com a vida pra algum criatório também. O Sorin dá... O Sorin dá lifelink passivo pras criaturas também. Mas assim, no alto, esse é o básico que eu sei. O que vocês sabem de novo aí. O que que esses bichinhos fazem? Cada um aqui, o nosso objetivo. O Gideon é o grande herói nosso aqui. É, o negócio é que a gente vai ganhar com os Planes na alto. Porque a gente vai tentar resolver a mesa e os Planes na alto vão ganhar o jogo. É porque mesmo que na edição tenha muitas spells, muitas marchas que vão resolver os Planeswalkers, Ter vários Planeswalkers na mesa sempre é um problema. Não é tão fácil resolver. É muito difícil resolver muito bicho. Porque geralmente as spells que resolvem um Planeswalker tem um custo muito alto. Então a ideia é de que junto com o juramento de Caia, que faz efeito quando entra um Planeswalker, ou quando ataca o seu Planeswalker, então você tendo vários, o cara tem que ter várias criaturas, tem muito problema pra resolver, ela vai drenando vida também. Beleza, eu preciso que você tente colocar esse chat pra mim em janela, em pop-up, pop-up. E aumenta ele o máximo aí na sua tela, dá uns control mais aí, sabe? Senão eu não enxergo, eu não consigo ver os comentários da galera que a gente tá em live. Bom, vamos pras primeiras aqui? Vamos ver esse negócio aqui, a mão inicial. Se tiver ruim, vocês já falam. Bora com a visão de Super Friends aqui. Vamos lá, vamos ver quem a gente vai enfrentar. Se é um nome conhecido, Superstar, Macorito. Sei lá, vai ser um combo japonês bem louco, viu? Pode esperar aí um combo japonês, essa mão que vai. Essa mão tem o Explorer Pack, mas não tem o Andarilho, outro que ganha a vida. Mas dá pra mandar, você pode fazer o Jardim e o Elfo e depois a gente pode voltar. A filha pode voltar com a Patrulha de Light. Aí, gostei. É um Morred. Não é melhor não? É um Morred de Branco. E aí, toma dois mesmo pra fazer o Elfo? Ou não? Não, pode tomar. Pode tomar. Você precisa rampar. Você precisa acelerar, porque se for mesmo, se não for... Ah, é um... Não, é um... É um Morred. Não, é um Morred. Não, pode tomar. Tem iniciativa esse bicho. Muito forte pós-rotação esse bicho. Ele é o novo insuportável. É o novo insuportável. Ele morre e deixa... Ele morre e deixa... Aí, comprando o bicho. Muito melhor. Faz tapada. Faz essa... Tempo Garden tapada. E faz o Andarilho. E na volta... Se esse bicho ficar vivo... Aí. Vai ganhar seis de vida. Ele vai ficar... 3, 5. Mas esse cara vai tentar resolver isso agora. Não vai não. Fica vivo aí. Aqui é a Tamio no fundo dele ali. Ele tem alguma ligação com a Tamio que cuida desse ente aí. É a Tamio ali no fundo, né, gente? Não sei. Não sei. Não vai parar. É porque com as artes grandes é mais fácil. É. Eu acho que é a Tamio. Então é só um anima... Um mago não é? Uma japinha com uma roupa verde, né? Com um kiburumi verde e amarelo. Com cabelo enrolado e branco. E japonesa. Mas não é a Tamio, não. Mas não é. Isso. Toma mais aí. É, um ane mais pra trás. Todo mundo aqui fala de você. Olha aí. O Joey Carlos tá falando de quem? Do Alexandre? O Alexandre aí parece que é famoso no aeroporto de Guarulhos. É isso aí. Infelizmente. Contra a sua vontade, né? Contra a minha vontade. Totalmente. Se der um control mais aí dentro, ele não aumenta a fonte? Eu acho que aumenta, sabe? Você tem que aumentar como... Não, eu não control mais. É, isso aí. Tem que fazer. Ah, deixa aí. A gente já... A Grim fica o Elf. Você vai voltar, vai ganhar 6 de quilo. E aquele bicho ali tem que morrer. Aquelas certas... Isso aqui, né? Não, é de lado. Não, é de lado. Essa aí. A 1, 2. Tem que dar um dia de matar esse bicho. Tá, mas faz a patrulheira. A land. Ela tem uma 6zão de vidas e morrer um pouco. Não, ataca não. Acho que é melhor você deixar pra blocar. É, como que eu vou matar isso, na verdade? Gente, o deck não tem uma resposta de matar. Ah, tem. Tem os... Os planeswalkers. Não só os planeswalkers. Tem um demover ali. Tem demover... Se ele não resolver esse bicho 3 e 5 aí, nós vamos ganhar muito vida. Será? Ah, é? Porque a gente tem patrulheiro infinito, né? A gente já pensa se a gente compra uma cidadela e sacrifica a patrulheira. É. Pô, ela fez o favor de entrar sem um marcador. Ela tá de brincadeira comigo, né? Mas é bom que ela vai servir só de comida aí. Não, e ela tirou dois... Drawland, seu. Macorito, Macorito. Macorito tava lá. Na primeira temporada de Terrace House aí, ó. Boys and Girls, a DC. Melhor série da Netflix Brasil. Terrace House. Incrível. É bom mesmo? Nossa, magnífico. Nossa. Mano, é bom demais. É um Big Brother Brasil japonês. Nossa, eles têm ameaçar. Todos eles são bons. Qualquer um tem quebrar. Qualquer um tem. 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 Vai ser ruim porque tem ameaçar. Ele tem ameaçar? Ele tem ameaçar. Não, não vou conseguir colocar esse bicho. A gente tem ameaçar. E aí? Ele matou o bicho que tava matando a gente. Olha o Guido aí, olha. E aí? É, faz a lembre e... Foi lá no Guido. Ele exila, né? Não, não dá, não dá, porque é menos 6 Ah, sim Vai dar vigilância, pá Acho que é melhor fazer outra patrulheira Faz outra patrulheira, então Aí vai atacar assim, mas não ataca ainda Mesmo ele não se abater Aí vai depor mais o topo 5, 7 e... É, passa pra ele Ele vai dar tipo assim, ó Destrua a criatura do amiguinho Árvore que tem até mil atrás Aí vai destruir, pronto, não importa se ele é 14, 17 Aí deu ruim Seu jogo tá baseado no No viagem Não, não é possível, gente Não pode basear nesse aqui, não, esse aqui morre Mas o X-Core Pack é esse É só pra gente achar Cidadela Aí acabou, aí ganha sozinho Macorito não é o cara do ratinho? Não, mano, tem Macorito e o ratinho Não, cara, tem, eu não assisti o ratinho azul Marquito, é o Marquito É o Marquito É o Marquito, Marquito E aí, passou, passou o quê? Tá perdido Agora você pode fazer, faz o boss que faz os dois respores Serião? E aí você pode atacar E aí mesmo se ele der Cemitério, cemitério É melhor a gente encaixar alguma coisa pra resolver Aí, assim pode deixar E aí você pode atacar agora Pro resisto 10, né? Se ele blocar com todo mundo Mesmo se ele blocar com todo mundo E você leva tudo Você leva dois Você leva um, dois, dois Meu Deus do céu O ente incrível do Senhor dos Anéis aqui Comendo todo mundo Cara, a Bontu é pai, né, velho? A Bontu sacaneou todo mundo, cara Tem que dar um pau nessa Bontu aqui, velho O bem tem que vencer o mal, velho Tem 28 mil Deve ser tomar essa porrada aí Peraí, peraí, peraí Vamos fazer as contas A gente vai bater 8, 10, 14, 17 na volta Ele tá pra tomar 6, 7, 8 A gente tá batendo 8, calma aí 8... Ah não, pode tomar 8, 14, 16... Tomei Ele morre na volta Tá vendo? A grande é bom Top! Sabe quem ganhou o jogo? Não foi Super Friends A árvore Foi o Zandarilho de sempre Pera aí, faz o Sorin Seus Mish tem lá tem vida Vai ganhar 17 de vida Pode fazer assim Não, na outra Vai morrer Mas eu queria A gente tá aqui em prol do entretenimento Sr. Macorito O senhor também é um produtor de conteúdo Deixa a gente mostrar as cartas Poxa vida, sugeri a escolha aí Fica pra fazer aí o que você quiser amigo Tô falando aqui árvore sim A árvore é do capeta mano Esse time tem que banir velho Esse trem aí acaba com a vida do Monored Se você não tiver um raizinho de dar 3 de dano a hora Ferrou tudo Se não matar esse bicho O Monored não ganha É velho, absurdo saca É a tristeza Eu como toda pessoa humilde no Magic Arena aí Só tinha as cartas pra montar um Monored no início Pelo amor de Deus Isso aí é absurdo Olha lá O Gabumito brilharam muito os meninos planes aí A galera da live tá aí Realmente Os planes Walker bombaram muito aqui na gameplay Vamos dar mais uma oportunidade pra eles aqui Pelo menos ganhar O que importa? Não O que importa? Maiasaurus Maiasaurus é ruim Não, a gente tá aqui pra testar Depois a gente vê isso aí CC MTG eu não conheço Tá de Doring Olha lá A mão já tá top pra mim Não Falta um terreno O problema é que a lenda vai estar tapada, né? Mas é Não, mas... Ah, você tá na play Não, mas daqui Vamos lá Você faz o Sacrado Tapada Faz o Sacrado Tapadinho Vai voltar de árvore Já volta de árvore Mas a árvore no início do jogo O cara tem muitas funções ali Vai anular minha árvore Eu vou ficar triste Vai anular a árvore Com uma mana Com uma mana não, é duas É verdade É duas e dá mais um mais um ainda Não é isso? Eu achei que ia tomar um counter É duas mana e dá mais um mais um Não, é o Optar Só um momento, por favor O Optar aqui Pode seguir, João Obrigado Já consegue fazer Deve ser um grit A andarilha Pra plantar já a grit Mas faz o Elf e a andarilha Ou faz só andarilha? Não, se você comprar um terreno Faz o Elf e andarilha Não, o negócio é fazer o Elf e fazer andarilha Mas o Elf não tem ímpeto Pra você entrar e virar ele Ahhhh Se não andarilha Realmente Eu esqueci totalmente Pra mim se fosse virar pra usar a habilidade Mas não Tem que poder virar Tem que poder virar E aí Andarilha E vamos ganhar um jogo com essa Até que a gente tem que mudar o topdeck A caixa terreno A chorando Nossa, tô sem medo Tem que achar uma lente Tem que achar uma lente Essa dupla Eu gosto Queria ver elas em jogo Será que eu vou entrar bem? Eu gosto mais da Jane A Jane é o mais legal de todos Eu acho que esse é muito bom Eu acho que ele é ruim Ele é ruim Não é não? Ele é ruim não, tô falando É Porque ele dá Uma habilidade Passiva De dar vigilância Para os bichos É O cara tá no optar Até hoje Acho que a gente tá bem Eu acho que ele tá zicado de preto Deve ser um grix Não, é um fênix Ahhhh Vai matar a árvore Vai matar a árvore Trazer a fênix Não é possível Ele tinha dois choques A gente não mata essa fênix Vocês estão sabendo Não, mas não tem problema Mata aquele fênix Tem o mesmo Tem o mesmo Faz o andarilho Pra você achar uma lente Verde de preferência Verde você já faz ela Vamos ver Tem o pé Tem o pé É ó Maravilha Já vai conseguir voltar de Ajani Vai matar tudo certo Bate Bate, bate Tá batendo 3 Bate 3 Nós estamos na frente ainda E quando eu voltar de Ajani Eu tô voltando fazendo o que? O Ajani é topzinha O Ajani é marcador Matador? Marcador Marcador Ela coloca o marcador Segunda habilidade Ganha 3 pontos de vida Coloca o marcador mais um mais um Em cada criatura que você controla Lealdade Em cada Planeswalk Que você controla É ele né velho Que faz o rolê dos Planeswalk Para infinito né Ele que vai bugar o joguinho Ele vai pampar todo mundo Quase um prolifero E ele ajuda muito no sorriso Ele paga 4 e entra com 5 É absurdo isso aí Essa fênix aí não tá usando mais não Viu galera Queria dar essa dica aí Se usasse Eu tinha ouvido em Challenger Decks Já sabiam Os caras lá da Cratchers É a mesma empresa, Sepira Que faz as táticas Dos dois jogos Os Pokémon 2 CG E o Match The Gatherer Que chama Cratchers É uma empresa japonesa Que faz esse teste de estratégias Pode fazer a tapada Porque você vai fazer o Ajane Fiz o Ajane então Mas o Ajane pra que? Pra mais um? Não Pode fazer pra menos Não 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 faz não, faz pra mais Porque senão a fênix bate E mata ele E na boca tem que fazer o tolcing ali A fênix bate? A fênix bate? Porque se tivesse o menos 2 Ele ia pra 3 marcadores Aí ele vai achar a cave E morrer Ah sim 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 Porque agora mesmo que ele mate Eu tenho que gastar mais recurso Tá faltando o Planeswalker Nesse deck de Planeswalker Tá faltando o Planeswalker Mas a gente tá dando uns draw bem sem Tá bem ruim Tá bem ruim É o Anel cara É o fardo do Anel É o Sleeve mano Quando tá zicado troca o Sleeve cara Dá 5 certs Se o card conjurar Até um card mágica instantânea Alvo E até um feitiço alto De seu cemitério Cada um com o Puximano convertido Igual ao X Se o card conjurar De sua maneira Seria colocado em seu cemitério Nesse turno Em vez disso exílio Se o X for igual Superior a 10 Copie cada uma Não é possível né Ele copiou Quantas mágicas? 2 Esse efeito de baixo Ele consegue fazer algum dia? 10 Ah talvez É possível O oponente alvo sacrifica Uma criatura que atacou Bloqueou neste turno Se você controlar um Planeswalker Gideon E ai? Mas não tá usando não? Não Você vai ter que dar plus A Jane Fazer o A árvore E passar Que não tem Precisa de mais uma mano Para fazer o Toysin 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 Agora você vê os benefícios da paz? Tá, o Toysin bate na Fênix O problema da Fênix É que na hora que ele ficar dando burn Na gente A gente sempre vai perder É isso? Mas tem só 4 na mão Não, mas você tem 23 vidas Ele vai descartar Ele vai descartar Ele vai descartar Ele vai descartar uma Fênix Fez muito sentido Dele fazer a Fênix Bater Ele tá tentando achar Ele tá expamando alguma coisa Tá cavando Vai cavar quem cavar acho Perdeu uma ilha ali Agora ele vai bater ali Agora ele vai bater ali Acho que você pode mandar sacrificar a Fênix Acho que você pode mandar sacrificar a Fênix Deixa ele atacar pra mim Ele não bateu pra eles Manda sacrificar a Fênix Aí pronto Eu não sou bom em voltar Faz o menino Faz o menino e dá o menos do Agile A gente pode fazer isso e não entra com ele Entra, mas não tem problema Porque você tem outro Agile na mão Entendi Na volta você tem Letal É Não Tem 8, 9 Ele vai a 1 Se tudo correr Se tudo der certo Se tudo correr certo Ele vai a 1 Não Se ele for um cone Ele morre Porque você vai fazer Agile Põe mais um marcador Não, mas vamos fazer um marcador Mais um É, então Mas depende do que ele vai fazer Sim É menos 2 ou menos 3 Menos 2 Vou fazer uma pergunta aqui É, exatamente Eu posso matar esse Ajane Se ele não fizer nada Fazer o outro E dar de novo Menos 2 E aí Aí Ele faz até ímpar Mesmo assim Não, mesmo assim Não, gente Ele bloca muito Matou o Ajane Matou Vai fazer a Fênix Nem trouxe a Fênix E aí Faz a Ajane a Fênix Nós ganhando pontos de vida Ou Não 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 Se ele não bloquear Ele morre Se ele bloquear o andarilho Ele vai a 1 Não Perde 3 de vidas Tem um Ajane 3 de vidas Então o Ajane não borde pra ele resolver Tá vendo a diferença? O Ajane dá vigilância Ele não tinha que ter blocado o andarilho? Para não morrer? Ele é um Não Mas ele não perderia o dragão Mas ele não perde o dragão, cara Poxa vida Já que a gente tem 26 de vida Ele não ia matar a gente pra um porrada só Ah, mas ele mata em 2 né O dragão tem 17 barras e 4 Mas ele morre na volta Se ele bater Mas ele achou uma criatura e não morreria Agora? Não Mas ele sabe dessa informação Quem não tem essa informação é a gente A não ser que ele tenha o top deckado Poxa Ele tá procurando o segundo spell vermelho Que spell vermelho? O que spell vermelho? Ele tá usando mais não Ele vai botar 2 fenix É, mas ele precisava botar 2 A gente tá morrendo Deixa eu avisar Depende do que a gente achar agora Agora a gente vai comprar um bola cidadela Nossa Ah, já chegou Feio Bate o soco com o 5 Sim Não, bate o droga Até que ele não fizer de 5 Sim Ele tem que bloquear a sua mão É Bom, os 2 nós estão vindo né Suaram, a gente só tirou 2 dele da mesa E a partir de agora a gente começa a nossa contagem regressiva pra perder Em 10 turnos 7 turnos 8 turnos Tá suave Nós temos 26 de vida Feio, feio, feio Não Negócio que ele sempre vai ter que deixar bichinho em pé pra bloquear agora Se a gente achar uma remoção ele perde Exato Então, nesse momento a gente ganha já, não? É só bater Sim, se ele não fizer nada Se ele for um cone a gente ganha Às vezes Às vezes a gente não pode chamar o amigo de cone Porque o amigo, às vezes ele não tem carta Pode ser que comprou mal, na verdade É um problema Não é que ele só tem land na mão É um problema, não é um problema? Não Ele já tem dois blocos Agora ele já tem dois blocos Agora ele já tem dois blocos Se ele tivesse que dar um a gente ganha Agora ele não tem que ganhar Ainda mais do que se ele tivesse que dar um E aí, Guidel? Guidel? É só nesse turno, Guidel? É só no seu turno Aí você pode dar o que? Vigilância, vinco com a vida Até uma outra criatura alvo que você não... Dá indestrutível pro... Pro Dolzinho aí Aí você vai bater Dá indestrutível Porque esse ataque ele tem ali É obrigado a bloquear É o que ele vai fazer aqui Eu acho que existe uma possibilidade bem grande Da gente morrer? De tomar vinte e oito Ixi, mas toma Não, não toma não Ixi, mas toma Não toma não E outra coisa, se ele bater vinte e cinco ele perdeu, né? Sim Se ele opta por esse Se ele opta por esse Ahhhh Se ele der em Esse bicho acabou Ele tem dezesseis de dano só no Boric Não, se ele tiver aquela cartinha Mana um Mana um vermelho Dá não sei o que Dá não sei o que Dá mais dois mais zero Ele pega a índice e acabou Agora fica ruim É Acho que a gente achou bem forte a gente morrer Não, mas se a gente não morrer a gente ganha, é isso? Não Tem dois catorze barra quatro flying ali Não ganha assim Nossa, que vitória Não, mas se ele bater a gente ganha Não, sim Se ele manter ali Se ele manter ali Ele não vai bater Ele tá fazendo conta Ele tá lendo o Guida Ele tá lendo o Guida Eu acho que passou Ele passou mal Não, ele perdeu Olha lá Exília permanente alvo que não seja um terreno De novo Agora morreu Mas agora vai comprar cartas Não Ele vai comprar cartas Mas ele sepapou Então a gente não vai morrer agora É, a gente não toma Se a gente der mais um Tem como dar mais um mais um, Guida? Não dá, né? Não, só dá vigilância Cara, a gente tem que dar um jeito desse bicho bater quatro Ah, pra não bater esses bichos aqui Ah sim, pra matar o Guida Pra matar pelo menos um dragão, entendeu? Se a gente bater com dois, quatro Se a gente comprar uma Jade Light, a gente ganha A gente faz a Jade Light, ela vai explorar O bicho com três da cabeça Não tem que ter um bicho Não tem que ter um bicho Ah não, agora não Agora não Agora não Agora não Agora não Agora não Agora eu acho que a gente morreu Só ataque aí É, vai que ele deixa Vai que ele erra o bloc Deixa o um passar Vai que ele erra o bloc Vai que ele deixa o um passar E a gente fica com dois Poxa vida, cara Olha, esse Abzan super ruim Estou chateado Porque está sem frente Está vindo só o Abzan Só a parte do Abzan Não está vindo A outra metade Está só um pedaço ruim É isso aí, ó Faltou oito Se tivesse mais nove de vida A gente... A gente ganhava Ganhava Na volta Só que ele não teria feito nada disso Será que a gente comprou mal mesmo? Não comprou A gente comprou o terrenal errado A gente comprou o terrenal errado também Mas e quando compra mal duas vezes? Não é um problema de lista? Quando vocês estão testando? Talvez Porque nós estamos no momento de teste aqui Pode ser Não é um problema de lista? Pode ser que sim Mas aí está a um Eu acho que quatro testes é o limite Quando a gente der Ah, a gente quer o primeiro 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 Lang9 Tem que fazer três lindas A gente tem que fazer tudo da mão Só que todas as lindas estão tapadas Vale a pena? Eu que pari Se for um red Vale, se for Acho que eles não jogaram contra nenhum red hoje Então vamos manter Não, não tem mono red no formato mais não Infelizmente Não, não é porque eu não jogo mais, né? Não tem nenhuma carta Faz essa aí Se comprar um sacral É, dá para fazer o andar ali Qualquer shopland Já ali Faz o outro Faz a capela Faz a capela Não tem que só fazer esse Gideon não aqui Falar TÚNEL 3 GIDEON VAI É a boa Geralmente A boa é fazer no dois No dois com ela Com ela Faz qualquer trem Ele vai gravar Qualquer um Não 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 é porque Não faz Se você comprasse uma choque lente Você podia fazer alta pala Grimorio, né? Não sei se eu quero esse bicho Eu quero Porque eu tenho a patrulheira aqui Eu preciso de vida para depois dar o frenese experimental dos sonhos Futuramente Tem que... Pode deixar Pode deixar Tem que calcular no futuro aí, velho Pô Aqui na volta você faz o Gideon Agora você vai ter que fazer o Gideon, mas faz Combate primeiro Combate primeiro Ataca primeiro Na verdade não foi bom não, tinha que ter feito o Gideon primeiro, né? Porque a habilidade do Gideon podia ter dado lifeline para ela Não, mas eu pensei em fazer o trem da Kai Não, então faz o andar Gideon Não, não O que o juramento faz? O juramento é... É... Ela ganha 3 3 de dano e ganha 3 3 de dano e ganha 3 Isso Não, mas é melhor que o Gideon Quem é melhor? A árvore ou o Gideon? Mas o Gideon vai vim a árvore O Gideon... Vocês estão... Vocês estão equivocados aí nessa frase de você Dá para fazer até o Tossmear Faz o Tossmear aí Cara dura Vai tomar uma assim Vai tomar um pit Neck End Brawl 1 1 de mana Vai tomar um absort É... Não tem problema Tem todos os problemas Guido vai ganhar o jogo, porque você perde a arma, tem que limpar a arma. Agora ele tá bravo. Ele tá bravo? Agora ele tá bravo. Eu acho que ele tá bravo também. Ele tá meio bravo mesmo, né cara? Com a Frostmora aí. Ele fez um Teferi. Quem é o Teferi? Mas não é o Teferi novo. O que ele tá fazendo aqui nesse evento usando só carta antiga? Prejudicando a gente. Calma, calma, calma. O que você vai fazer? Você vai, primeiro, fazer o Guido. Faz o Guido pra você tomar o counter. Que counter? Pra ele tomar o negate. É pra você poder resolver o Teferi. Faz o Guido. Toma o counter. Fazer a praça. Ataca com a... Pera, ativa a habilidade do Guido. De destrutivo. Da menina. Porque aí ele não pode dar uma laginha aí. Mas ele vai dar em resposta. Mas ele já dá agora. Destrutivo. Não é melhor dar vinho pro Babidão? Não, porque você vai matar o Teferi. Como que eu tô matando o Teferi? Você vai atacar o Teferi e vai dar o juramento de caia no Teferi. Ah. Ou vamos tomar o negate. Não, mas ele não deu o negate no Guido. Não, mas ele não vai dar o juramento de caia. Tem um bom. A gente resolveu. Top jogado. Rapaz. Olha aí. A caia tá aí com a mãozinha. Só no juramento de caia. Esperando o High Five. Só no juramento de caia. Isso aí. Cara, eu queria ter essas cartas todas grandes. Sabe? Eu tenho só o juramento de caia. 20 cartas grandes. Eu queria ter todas. Tem que ter que coração. E aí? Entrou esse bicho aí. Esse bicho podia entrar. Ele não é anulado, né? E agora? É. E esse aí é ruim de resolver. Esse aí é ruim. É triste. Nossa. Aumenta. Nem. Dá indestrutivo. Sei lá. É. Dá indestrutivo e bate com os dois. Ele bate com os dois. Bate indestrutivo pra quem? Pra esse. Pra esse bicho e atar com os dois. Ele vai botar um dos dois. Só que o Guido não morre, entendeu? Aí depois você faz as duas. Por que o Guido não morre? Porque é a passiva. Ah, entendi. E a patrulheira não vai fazer agora, né? Não. Faz depois de atacar. Então eu tô batendo aí. Agora não, tá? Ao tempo. Esse no Miser é muito ruim. Ele blocou o Guido. Não tem problema. Porque é um de dano a mais, né? Pode botar no cemitério. A gente tem que resolver se... Esse deck é só de andarilho. Faz o outro. Ah, é muito bom. Nossa senhora. Tem que entrar em pé aqui. Pra matar o Guido. Como que ele mata o Guido? Porque ele vai dar um de dano lá. Mas ele previne todo o dano. Ele vai bater 5. Só no meu turno, né? Não. Pra sempre? Acho que previne todo o... Não, não. Se ele vai atacar, por exemplo, não. Preventou o dano pra... Ele comprou uma carta. Achei que ele ia dar no Guido. Não, é... O de dano ia bater 5, entendeu? Ah, passou o ponto. Você não tinha o deserto. Ela tá tapada. E aí? Tô triste, Wey. E aí que agora ficou bem. E quem que vai parar esse bicho aqui, esse dragão? Ninguém. Nada para ele? Nada. Só na porrada. É, agora tem que dar sim. Tem que dar sim. Tem que dar sim. Tipo... Anule o Niv-Mizete. Porque ele não recebe mágica. Não, ele não recebe mágica. Não, ele não recebe mágica. Não, ele não recebe mágica. A mágica que a gente tem não mata ele. Porque é a galera falando aí. É o Guido de Giro. Não, a gente não tem braço com o Tempris, não. Tinha que ter ativado a Kaeya, não? Ativou a Kaeya. Deu 2 lá nele e a gente ganhou. Aí ó. Estamos ganhando vida aí. Faz o... Faz a árvore. Faz a árvore e depois faz a... A árvore não vai ser anulada. Ele com 7 cartas na mão. A gente tá jogando. Foi. Foi. Caiu, né? Caiu, caiu. E a Jorga não faz diferença. Ele quer matar a gente. Caiu, caiu também. Vamos matar 30. Vai ser mais difícil de matar. Ele vai matar. Ele deve comprar uma carta em resposta e matar. Não, a gente explora. Não, não explora não. Não sei se. É. Mas ele vai matar a gente. Ele mata em resposta. Mesmo explorando. Deixe no topo. Deixe no topo. Não vai resolver isso aí nunca. Ah, mas... Ah, você desiste? Não, não. Pode jogar. Vai resolver demais. Isso aí vai ganhar o jogo. Ele tem 7 na mão. Não. Isso aí não vai resolver. Nunca. Não, vai resolver demais. Vocês estão por fora. Isso aqui entra no jogo. É um jogo. Fácil. Não, velho. Calma aí. Se ele não soubesse, ele poderia fazer outra coisa. Galera tá triste aí com a gente, ó. Falando que jogar contra Izete é câncer. É verdade mesmo. Ah, vai ser muito ruim, cara. Neve Mizete. Parum. 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 É. Ai Deus. Ele tá pensando. Tá ruim pra ele. Tá não. Tá não. Tá não. Tá ruim pra ele. Tá não. Vai comprar 2 cards. Cada vez você compra. Ah, é bom. Se tapa aí. E a gente resolveu o Bolas Cidadão. Se não matar a gente, tá bom. Tá dando tudo no bicho. Ele tá matando a árvore, velho. Você acredita? É. Segue no olho. Não, velho. Agora que ele deixou a árvore com 1, ele vai terminar de matar a árvore. Não é possível. Vai matar ele. Ele tem 1 de mana. A árvore, o negócio vai cair, viu? É. Se cair é bom. Eu não sei porque não tem um dinossauro nesse deck. Mas ele se tapou, né? A gente pega 2 terrenos e aí. Se tapou, matou o bicho. Ai, não tá entendendo não. Só porque eu falei que não ia resolver o trem. Pois é. Mas nem eu tô acertando. É pegadinha. Ele tá all tapped. Tá. Achei porque ele quer ver também como é que funciona. Eu nem explico. Cara, ele tem 10 cartas na árvore. Ele quer ver também. Tá curioso. Com certeza não é esse argumento. Eu acho que é o seguinte. Sem o dinossauro, cara. Ó. A gente vai fazer o estado dela. Aí a próxima cara tem um terreno. Aí a outra tem um terreno. GG. Aí a gente dá um bom jogo. Olha lá. Olha como vem. Ó. Não, dá pra gente ganhar ainda. Pera aí. Sacrifica. Manda ele sacrificar. Não, não. O oponente alto sacrifica o criatura que atacou o bloqueio. Ah, nesse turn. Pera aí. Deixa eu fazer as contas. Ele atacou nesse turn. Não, atacou no turn dele. Mas esse funciona sim. Claro que é. Tá tabado. A bola do cidadão tem que pagar. É com vida. 10 permanentes. Quantos permanentes a gente tem? Não, não, não. 10. Tem que ter 10. Não pode ser tenendo. 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 10. A gente tem uma carta. Então não deu ruim. É, não tinha atacado. Não fez diferença. Perdeu um joguinho. Calma. Perdeu um joguinho. Não, porque ele fez outra lente. Ele vai tirar minha cidadela? Não, não. Tá lendo. Ele não quer tirar a cidadela. Ele vai tirar. Ele sabe que ele vai perder. Ele não vai tirar, cara. Mano. Ele vai matar nós. Ele tem que tirar, velho. Você não tem noção do quanto a gente começa a comprar esse negócio aqui, velho. Fica embaçado, viu? Ele vai dar um lava coi na árvore? É, velho. Ele precisa comprar a carta. Não dá com raiva na árvore. Mas por que, cara? A árvore não fez nada. Ele é bolada. É nesse jogo, velho. Que nos outros. Vamos passar para o bom. Ele tá bem ruim. Ele tá testando bastante o baralho. Ninguém pode negar. Ele não vai matar a gente. Não vai. Ele vai com duas manas abertas. Mas... Com a cidadela na mesa ele passar o turno. Cadu tá perguntando o que a gente não fez no turno dele. Porque a carta tá no topo do deck. A gente poderia ter passado o turno pra ter feito. Mas aí... Não, a gente ia comprar ele agora. Não, mas você poderia ter feito ela do topo. Por exemplo, falasse vai e deixasse o... Dela do Guido no topo. Mas... Olha lá. Já achamos um terreno. Calma. A gente vai comprar ele. Por causa dela. Ela tá pôr na mão. Deixa eu parar. Faz esse. Faz a linha de tapada. Isso. Ele morreu. A gente já morreu. A esperança... Não, não é a esperança. Não é a esperança. Não é a esperança. Não é a esperança. Não é porque agora tem outro land no topo. Não tem. Aí... Esse... Cara... Não faz sentido esse deck. Não, porque não. A gente tem um modus operandi que a gente perdeu pra 2 e set. Olha o tanto de land que a gente comprou. A gente perdeu pra 2 e set também. Quantas cartas tem no cemitério? Várias. Aí... A gente fez pouca spell e comprou todas as linhas do deck. Não. É porque não é assim. É estranho. Tem que ter um dinossauro, cara. Que dinossauro? Que deixa baixar mais de um terreno. Tem que ter um dinossauro não, amigo. Tem que ter um dinossauro pra caralho. Agora é um GG, né? Ah, não é consciente. Bom jogo aí. Lang 9. Lang 9. Lang 9. Vamos lá. Vamos pra última aqui. Testar mais um. Porque não é possível. Tá 2 e 1 pro oponente. É 2 e 1 pro oponente. 2 e 1 pro oponente. Lamentável, poxa. Vai upa aí. Sugeri que escolha aí. Tá de boa. Pode parar pra quem quiser. Ganhei mais um deck. Top. Top. Ó. Ganhou duas Orbs. Tem que ganhar essas cartas. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. São cartas do jogo mesmo. Porque antes as cartas que você ganhava. Agora ganhei. Esse é o novo sistema de upar. Entendi. Atualmente é assim o jogo. É porque quando eu peguei eu já tava tudo upado. Antes era um deck por dia. Era. Agora você vai upando. Agora se você for rushar, você consegue pegar todos os decks ali em um dia. Se for muito. Pôr dinheiro né. Porque você vai ter que ter um deck. Aqui a gente tá com um deck. Sim. T2 sabe. Você vai ter que ter um deck T2 fechado. Pra ficar correndo atrás ali. E cada carta que faz é. Você pode perder todas. Porque cada carta vai fazendo um rolê. Sabe. Achou um lane de dar tanta experiência. Fez um bicho de tanta experiência. Eu tô mesmo. Você fala. Essa mão aqui é perfeita. Só falta comprar uma árvore. Não. Essa mão não faz o Guido. Faz? Não faz. É duas brancas. Essa mão é mole, cara. Mas você acha que não compro a mana branca? Você confia no coração das caras? Compro fácil. Nossa. Mas é muito fácil comprar. Então é. Jardim do Tempo em pé. Toma dois elfos. Vai. Comprou a alta branca. Não, não, não. É Jardim do Tempo. Em pé? É. Faz elfo. Aí você vai comprar a alta branca. E tem um botão. E aí? Você não tem o coração das caras? E aí? Nada. Fiz a vissete. Aí, ó. Não é com barca. Agora é pra você tapar. Não, não. Agora pode fazer... Pode ser essa. Pode ser essa. Ah, você quer que ele diga? Claro. O negócio é só cá. Pode fazer essa aí. Faz a andarilha. Acha branca. De repente tá aqui. Acho a branca. Não faz a diferença. Claro que faz. Pode ter até cofre. Avisa ele que o Elfo tá aqui, ó. O Elfo tá aqui. O Elfo chegou. Tá. É, tem que mandar avisar, né, cara? Mandar visitar ali. Saber que não tá nada. E aí? Boiou. 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 Ele nem pensou. Não, boiou. Ele viu o grandão em seguida. Ele falou, olha, menino. Fiquei triste, viu? A gente agora só tem terreno na mão. Vamos boa. Se a gente comprar o Cidadela. E o bom foi que você baixar a única carta que ele não tinha visto. Pensava que a gente comprou a lente. Mas você queria baixar cola. Não ia mudar nada, né? Podia baixar virado. Sim. Eu só baixei pra ficar ruim. É, pra dar emoção. Dá emoção. Ela não precisa passar minhas caras. Mas é outro, Zete. Agora que é mato. Mata esse bicho aí. Que esse monte pra o Caio. Eu não vou pedir pra o Caio. Eu não vou pedir pra o Caio. Eu não vou pedir pra o Caio. Não, claro que não. Ninguém fez isso. Olha o Caio. Faz a tapada. Faz a sacrada. Faz a ferro da Caio. Ah, eu não caio. Por que? Se ele faz outro bicho daquele lá. Ah, é verdade. Esse aí dá no... Ele dá em qualquer target. Dá em qualquer target. Dá em qualquer target. Mas você tá indo a 13 logo. Deixa ele ver. Rapaz, o Elf bate mais. Ele já visitou 3 vezes. O Elf tinha que ter golpe duplo, cara. Pra que ele tem duas adagas sem dar golpe duplo? Me explica isso. Ele tem mais de um Elf. Porque é Elf. Tipo assim, se tiver... Só falta um terço no Elf. Tipo, se você controla 17 Elfes ou mais, ele tem golpe duplo. Sabe? Alguma coisa pra dar um golpe duplo. Aí tá já... Já nada, né? Não. Vai fazer outro Elf pra dar golpe duplo pra ele. E aí, faz a Caio pra matar esse bicho ou a gente ignora ele? Faz, porque você tem que bater. É verdade. Que ele vai começar a fazer... Não, não, não. Não, não. É porque tá passando de errado. Defendou que é o Elf. Ah, mas falta 3 aí. Cara, o Elf faz com Elf. Não, mas aí você vai bater 3. Ah, tá. Ah, tudo bem. Se a gente perder por causa de 1 de vida... Ou isso aqui é do Capeta, viu? Mas é, vai ficar fazendo ficha aí. Não, não fala que faz ficha. Esse bicho aqui, meu amigo, ele vai ganhar um 17 barra 17. Mas não, ele tem só 9 turnos. Ele vai bloquear, rapaz. Ele vai morrer. Antes. Como que ele vai morrer antes? Ele tem 9 turnos. Ele não perde de vida? Ele perde 1 de vida. Ele perde 1 de vida. É toda manutenção. Ah, é verdade. É verdade. Ele vai ficar no máximo 9 e 9. E ele vai morrer. E a gente tem 21. Tem um Elf na mão. Se for assim, pensando assim... E fica o Elf. Será que é o Elf? É o Elf mais... 9. O que é o Top Decay? 3 de Mana, Mandarina, Master Ultra, Hyper Blaster. É, Elf. Agora vai achar a Cidadela do Po. E finalmente a gente vai testar ela de verdade. Oh, shit. Não sei. Não, não. Não sei. Não tem mais porquê. E agride ele. Se o bicho não crescer, ele não vai tomar. Não, ele vai bloquear, mas é pra ele não crescer o bicho. Pode bater. Ele vai bloquear, né? Não, pode bater. Para o bicho dele não ficar maior. E na volta você vai bater com 3, 2? Sim. Só 8 turnos. Tem que aumentar só 8 turnos agora. Alguém tá falando. Cadê o Fernando? Ele tem uns decks muito bons pra testar. Eu não sei quem é o Fernando. Me desculpa. É o Slash. Falou. É o Slash? É. O Slash falou. Ah, o Slash falou. Eu não conheço ele. Cadu falou também. O encantamento é ruim. Ah... A gente tá percebendo isso. A grid e depois faz a Kaia de novo, só que dá 9 nele. Será? Sim. Já era. 2 turnos. Agora o bicho dele vai pra 10 barra 10. Não, mas faz a sua Kaia agora. Você pode ou matar o bicho dele ou dar dano nele. Ou você pode esperar também. Vai fazer no próximo turno. Posso esperar. Todos os juramentos são encantamentos lendários? Sim. Caramba. A gente não compra nada, hein? Não compra muito nada. Vai fazer isso. É quando a gente compra a Cidadela. E aí? Não vai, né? Ele também só tem uma na mão. Só que ele vai ter um bicho maior. Daqui a pouco ele vai começar a sofrer. 3-3. Mas agora ele morre pra virar meio. Pra virar meio. Esse Super Friends aqui foi decepcionado. Tem que ter muito mais. Isso é da hora. É o que compra. Compra e dá xx ali. É pra cada carta que ele tinha na mão. Pô, mas ele não tinha nada na mão. É tudo na mão. Bloqueia? Não. Toma e agride na volta. Cada um é importante? Mano, ele curou infinito. E agora? Agora a gente ganhou com a gente. Nossa, ele ganhou vida, mano. Mas ganhou vida. Com o que? Não é F-Link? Ele ganhou vida com... Ah, aquele trem da Life Link. A Token com a Life Link, né? A Token Life Link? Deixa eu ver o encantamento. Não, o encantamento. O encantamento. O encantamento. Tem... Ah, se tiver 6 ou mais... Ah... Nossa, mano. Ele ganha vínculo com a vida. É. Agora ficou bem ruim. E aí? Ah, ganha 3. E aí? Dá plus. Nossa, mano. Tá bem ruim. Onde é que ele fez? Tinha que ter matado ele com a Kai então. A gente tinha que ter lido. Não. É. Mas nunca queria saber... Nunca queria lembrar dessas pelas. Ah, vai ser bloca. Bloca. Deixar o ar. 14. Nossa senhora. Esse bicho vai ficar infinito. Vai ficar infinito. Vai ficar infinito. Eu falei pra vocês. Esse bicho aqui vira 18 barra não sei quanto e morre, mano. O BR é com isso, velho. É a faixa mais ganhar do jeito. E morre. Faz essa espécie... O encantamento do 2 e ganha. Mano, eu e o Chewbacca, a gente pôs 3 dessa aqui em campo. É muito engraçado. Todo turno um bicho. 4, 4, 7, 7. É ruim. Não, ele só faz 1, né? Mas fica gigante. Todo turno... Ou faz 1. Não, não. Ele bate. Bate 14, entendeu? Aí cura 14. É de boa. Não tem problema de perder. Aí eu fiquei triste. A gente recolhe e vai embora, né, cara? Agora... Valeu aí, galerinha. Agora vai bater com o lifelink. Nunca mais, né? Ae sim! Oh, outra coisa boa! Ae, Lili! Lili que é um jogo. Cara, o jogador sacrifica. Morte primeiro. É, ataca primeiro. Vai fazer diferença? Não sei. Mas não pode desistir. Vai sacrificar o seu também. Tem cara de jogador sacrifica o doce, cara. É cara de jogador sacrifica o doce, cara. Vai dar retinho, vai fazer. Achar mais um carrinho. Tem uma cidadela no topo. Nossa, topíssimo. Deixa no topo. Pronto. Olha o jogo virando. Olha o jogo virando. Todo mundo triste aqui. Já tava desistindo. Não, eu sempre acreditei, cara. Até o fim. Ae, ele é o bom, hein? Tá de boa. Ele ficou boleto. Ele tirou a card da minha mão pra quê? Cadê ele entra e tira? Cadê ele descarta a card? É, sério. Ele descarta. Mas tem problema não. Ele só vai flipar na mão. Mas e se ele virar esse flipado ali? Ah, vai dar ruim. Olha lá, Lili. Vai ficar bem ruim. Vai ficar bem ruim. Tem um novo, mano. Ah, dá o item tudo. Mano, podia ter comprado a remoção, né? Podia. Mas a gente só compra land. Mas o deck é de land. É tribal. Não existe isso. Faz a token. Faz a token? Faz a token? É só isso. Dá um plan aí. Dá um plan do Gideon pra qualquer coisa e vai. Não, Life Link então, velhão. Não, mas não vai. Tá cá, olha. Dá uma diferença. Dá um no top. Por que tem que dar o plus? Pra dar o plus, né? É porque tem que ter um alvo pra dar o plus. Dá indestrutível. Vai aqui. Ah, que engraçado, cara. Agora a gente vai ganhar. Agora a gente vai perder. Oh, morreu a Liliana aí. Ih, vai morrer. Não, não vai morrer. É. Liliana vai morrer, porque senão ele vai perder os dois bichos. Tá, agora. Os dois estão batendo na... Não. O bichos estão batendo na gente. O 4-4. Não, bloca o nosso com o nosso 2-2 aí. E torce. Porque você vai comprar uma carta. Vou comprar uma Liliana. Tá sabendo? Nossa, esse é bom, hein? Não, compra a Liliana. Não, mas tá certo. Não dá pra ganhar. Acho que é assim mesmo. Ai, 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 ai. Agora... Morreu. Agora morreu. Agora ainda vai morrer. Já vamos morrer, GG? Ah, agora bem difícil de golpeio. Sim. Minha conhecimento é semelhante. Esse bicho não é melhor do que o outro que saiu nessa coleção? É um negócio muito bom. Sério? Ah, cara, eu acho outro topper. Ah, o outro pode ter umas alterações interessantes. Agora a gente veio. Aquele slide. Aquele slide. Vai achar duas vezes. Tá vendo? Ó. Ó. O problema é que a gente só tem 13 de vida. O problema é que a gente vai morrer. E agora tem Life Link o bicho lá. Não, mas Life Link não tem problema não. Agora ele vai estourar, vai trazer de Liana. Com o efeito de... Falar com um card criatura, um Planeswalker, de um sumidade sem controle. Então, esse cara aqui não chama Nicol Bolas? É. Então não tem como jogar com dois Nicol Bolas, não? Por mais que a carta seja diferente... É, eu dou a regra. Agora não pode ser. Não pode ser com o mesmo nome. É, pode ser exatamente com o mesmo nome. Não pode ser com o mesmo nome. Entendi. Não. Ele chama, né? Planeswalker, lendário e Nicol Bolas. É, porque ele era só Planeswalker. O outro chama Nicol Bolas na praia. Nicol Bolas dormido. Mas todos eles são Planeswalker, lendário e Nicol Bolas. Exato. Então antes era extra, né? Que valia. Agora era igual Battle Sims. Aí pararam de copiar Battle Sims, né? Falou, acho que não tá dando certo copiar Battle Sims, não. Aí a gente pode castar o que quiser agora, né? Pode. Olha aí. Castou bem. E aí a gente... Mata o bicho. Pelo menos não vai morrer agora. Será que foi bom? A gente achou doente. Olha aí. Tem um drone. Olha aí. Você acha que não morre agora? A gente vai ter que montar um deck de lend. Vai. Cadê aquele trem que faz as lend bater? Qual? Hoje eu tava vendo. Tem um deck que usa o Escapeshift. Eu vi. E usa um bicho. Toda vez que cê esse carro permanente dá um de dano no cara. Aí ele só clica todos os terrenos e dá tudo no cara. Mas cadê o trem que faz os terrenos bater? Qual? Tem um trem que faz os terrenos bater. O pessoal tá chamando de boliche ali. Eu acho assim. Conceder. Isso aí. Eu nem sei o que é boliche. Eu sou muito bom de boliche. Magic... Cara... A U... Não sei nem se a deck merece uma última oportunidade. Olha, tem pouco pack. Será que tá mesmo? Nem abre o Cartajaro. Sempre gemas. Vou deixar o 182 ali em respeito. Que problema. É isso, né? Deu. Na minha opinião, teste mal sucedido hoje. Acontece. Tem outros baralhos. Não deu muito bem aí com o Super Friends. Acontece. E é isso. Mas esse foi o nosso teste. Você pode achar que a gente comprou mal. Pode achar que a gente jogou mal. Fique à vontade. Pode achar os dois. Pode achar os dois. Fique à vontade aí pra tomar sua decisão. Aqui o Abzan Super Friends não deu muito certo. É isso. Paciência. Então é isso, galera. Valeu demais. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Segura o fit dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.